Música Meu amor Nasci e vivo Por um motivo Você Você Sim, amor No meu talento Meu pensamento Você Você Para mim Você é a lágrima Que vem primeiro De um pranto Verdadeiro A brisa Que nasceu De um verão Que morreu Veja amor Estou chorando Estou amando Estou amando Você Você Pense Pense amor Quando eu morrer Eu vou Eu vou Nascer De novo Pra você De novo Pra você De novo Pra você De novo Pra você De novo